Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo, dia 8 de maio de 2020, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, paz do Senhor, vamos chegando gente em nome de Jesus Cristo, paz do Senhor, Deus abençoe os amados irmãos em nome de Jesus Cristo, sejam bem vindos uma vez mais em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus possa guardar os irmãos, proteger, fortalecer, livrar, sustentar, do Senhor vem a providência, do Senhor vem o recurso, do Senhor vem o milagre, o Senhor é justiça, Ele é justiça, Ele é fiel, Deus abençoe irmãos, estou um pouquinho atrasado, bem atrasado, eu dei uma saída com a minha família aqui, e por isso eu atrasei um pouco mais, mas já chegamos aqui para poder juntos estarmos meditando na palavra do Senhor, que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus Cristo, pastor Gerri Adriane, Deus abençoe a vida do pastor Gerri, meu amigo, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe, Claudinei, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, pregador Fabrício, Deus abençoe, irmão Márcia, Deus abençoe, irmão Fátima, Deus abençoe, Diocrésia, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, irmão Antônio, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe, Clebson, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe, glória a Deus, irmão Mateus, Deus abençoe, Romário, seja bem-vindo, Deus abençoe, irmã Ingrid, Deus abençoe, Deus abençoe, Jesus Cristo, Cássia, Deus abençoe, irmã Madalena, paz do Senhor, Deus abençoe, José Gomes, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo, Will diz, Deus abençoe, Jesus Cristo, paz do Senhor, vamos chegando, irmãos, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe, paz do Senhor Jesus Cristo, um final do dia 8, abençoado para você, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, seja bem-vindo, em nome de Jesus, seja bem-vindo, serei rápido aqui, em nome de Jesus Cristo, tendo em vista, que já passei do horário de ter iniciado, né, já expliquei, novamente volto a dizer, que dei uma saída com a minha família, aqui, por esse motivo, eu demorei um pouco mais, irmão Alexandre Oliveira, Deus abençoe o povo do Mato Grosso, Cacual, Rondônia, Deus abençoe o povo de Rondônia, em nome de Jesus Cristo, Vanildo de Cuiabá, irmão Vanildo, Deus abençoe, Jesus Cristo, seja bem-vindo, Deus abençoe o povo de Cuiabá, em nome de Jesus, vamos chegando, irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos chegando, em nome de Jesus Cristo, Aleluia, Santo Inês do Maranhão, Deus abençoe o povo do Maranhão, em nome de Jesus Cristo, sejam bem-vindos, glória a Deus, Deus abençoe os irmãos de Juiz de Fora, em nome de Jesus, Deus abençoe os irmãos de São Luiz, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a irmã Gilmária, em nome de Jesus, Deus abençoe a irmã Lariane, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, Clóvis, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, vamos chegando, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, vou aguardar mais alguns segundinhos aqui para ver se entra mais alguém, para a gente poder, em nome de Jesus Cristo, estar esplanando a palavra, segundo a direção de Deus e a misericórdia do Senhor, sejam todos bem-vindos aqui nessa transmissão, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar os irmãos, que Deus possa continuar cumprindo, ou suprindo as necessidades dos irmãos em Cristo Jesus, amém? O Senhor é fiel, e todas as coisas estão diante dEle, a Ele pertence o tempo de todas as coisas, e para tudo tem um tempo determinado pelo Senhor, irmã Priscila, Deus abençoe o povo que está na Itália, Deus abençoe os irmãos de Alagoas, em nome de Jesus Cristo, sejam bem-vindos, o povo de Alagoas, os irmãos da Bahia, Deus abençoe, sejam bem-vindos, vamos chegando, irmãos, vamos chegando, em nome de Jesus Cristo, estou chegando, Calde Ney, Deus abençoe Jesus Cristo, Glória a Deus, Deus abençoe, Teresina, Piauí, Xancheré, Ceará, Deus abençoe o nome de Jesus Cristo, Deus abençoe o povo de Fortaleza, Glória a Deus, Irmão Isaac, Deus abençoe, seja bem-vindo, Irmão Isaac, Paraupebas, estarei em Paraupebas em julho, Deus abençoe o povo de Paraupebas, em julho do povo do Paraná, Frank, Deus abençoe o Frank, que hoje está morando, na cidade de, que era de resplendor, e agora estão um pouquinho mais embaixo ali, Glória a Deus, em Aimorés, Deus abençoe o povo de Aimorés, Pastor Ronaldo, Deus abençoe, Deus abençoe os irmãos que estão na Suíça, um abraço para os irmãos da Suíça, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, Glória a Deus, Irmã Giovana, Paz do Senhor, Deus abençoe, a Igreja Batista em Afavílio, Din Timóteo, Pastor Eduardo, Irmã Giovana, Deus abençoe, Paraupebas, Pará, Deus abençoe o nome de Jesus Cristo, Glória a Deus, isso, Aimorés, Deus abençoe o irmão do Toca do Índio, Profeta, Deus abençoe o nome de Jesus Cristo, Paz do Sengor, um abraço, seja bem-vindo, Deus abençoe o irmão de Cuiabá, Toca do Índio, me chama lá depois para poder ver a questão do seu outro, seu Instagram lá em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe o irmão Ivan Alves, um abraço aí para, Teófrio Otone, Minas Gerais, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe, o Alan, Alan, aparece aí para louvar a Deus com o Inalã, em nome de Jesus Cristo, o povo está te chamando aí, Alan, aparece aí em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, em nome de Jesus irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo, aleluia, irmão Victor, Deus abençoe o irmão Victor, em nome de Jesus Cristo, Oca do Índio, Deus abençoe os irmãos de Goiânia, Leonardo, Deus abençoe, vamos lá, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, Aroeiras, Paraíba, Deus abençoe, Pastor Jerry, BH, Belo Horizonte, Pastor Jerry Adriani, meu amigo, Alan, adora a Deus com o Inalã, vou te chamar agora aí, Alan, você já adora a Deus com aquele hino, aquele hino, meu Deus, estou chamando o Alan aqui, povo de Deus, para ele adorar a Deus com aquele hino, e a gente entrar na palavra, aqui em nome de Jesus Cristo, e pedir a Deus para nos usar, o Alan, passa o Senhor, só enquadra, só enquadra, Alã, enquadra direitinho, porque quando você não enquadra, me encorta aqui, isso, enquadra você aí, para não ficar enquadradinho aqui, ó, deu, vamos dividir a razão, relógio, deu certo, deu certo, meu amigo, glória a Deus, prazer te ver, Alan, glória a Deus, prazer todo meu, rapaz, glória a Deus, atrasei um pouquinho, dei uma saída rápida com a família ali, né, glória a Deus, vamos falar da palavra do Senhor, amém, faz parte, né, pastor, parte do Senhor, povo de Deus, povo que está aí, né, como se diz, fora do estado do Brasil, do Brasil, né, toda a redondeza aí, Deus abençoe a cada um que está entrando, que vai entrar, e que vai assistir depois, né, que seja abençoado através da palavra, que Deus tem a palavra pra você aí, nessa noite, viu, e através do louvor também, né, glória a Deus, e através do louvor também, Deus vai falar com você, nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, Deus abençoe os irmãos de Curitiba, glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe os irmãos de Curitiba, em nome de Jesus Cristo, os irmãos que estão em bons ares, ó, maravilha, irmão Alex, irmão Alex, de Cuiabá, fica meu abraço, Alex, Deus abençoe a sua vida, Deus guarde você e toda a sua família, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo, nós já estamos no número, de 200 irmãos, né, para a glória de Deus, nós estamos no número de 200 irmãos aqui, e em nome de Jesus Cristo, vamos que vamos, adora a Deus aí, Alan, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, vou cantar um louvor, que, essa tarde, ele, eu fiquei ouvindo ele, muito, muito, e é um louvor que fala muito, fala, é um sacrifício, Deus proverá, aleluia, Deus proverá, escuta aí, aleluia, Abraão, Abraão, um dia, em Beceba saiu, partindo para Moriá, um velho, um velho levava o menino calado, a pensar, ninguém conhecia o mistério, seguia só os passos seus, mas ele sabia que o velho era amigo de Deus, o dia caía e então, paravam para descansar, e na madrugada seguinte, voltavam a andar, maravilha, maravilha, o velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, estava disposto, para provar a sua fé, três dias passaram, e então, ali conseguiram chegar, num certo lugar, onde a fé ele iria provar, preste atenção, os servos ficaram assim, levando o menino, ele foi, deixando a certeza, que os dois voltariam depois, escuta, Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar, quem sabe Abraão nessa hora, começou a chorar, Isaac perguntou, meu pai, cadê o cordeiro, onde está, meu filho cordeiro, para si, Deus proverá, aleluia, proverá, proverá, meu filho cordeiro, meu filho cordeiro, para si, Deus proverá, tem providência chegando, o velho Abraão, preparou, isso é forte, com todo o cuidado, o altar, colocando a lenha, em ordem, pro fogo pegar, o que que ele pega, pegou o menino, e amarrou, deitou sobre o altar, estava bastante afiada, uma arma na mão, meu Deus, O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus, não fugiu, estava disposto, a cumprir, o que Deus, lhe pediu, mas com ele, o anjo, pra dor, não faça nada, o filho seu, porquanto, agora, eu sei, que tem, sabeu, ou glória, proverá, proverá, irmão, a vitória, pra ti, Deus, proverá, 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 irmão, a vitória, pra ti, Deus, proverá, profetiza, irmão, a vitória, pra ti, Deus, proverá, irmão, a vitória, pra ti, aleluia, proverá, aleluia, glória a Deus, tremendo, 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 glória a Deus, muito lindo, aleluia, maravilhoso, Bíblia pura, né, Bíblia pura, é forte demais, isso, forte, maravilhoso, forte, forte, Bíblia pura, glória a Deus, sejam bem-vindos, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, sejam bem-vindos, hoje dia, 8 de maio de 2020, 23 horas e 9 minutos, hora de Brasília, nós iniciamos as 22 horas e 48 minutos, Alan vai louvar a Deus com mais um hino, Alan, louva a Deus com aquele hino, sabe, aquele hino, fortão, aquele lá, é, fortão, como diz uma irmã aqui, fortão, glória a Deus, glória a Deus, vamos louvar, adorar o nome do Senhor, está falando de altar, então vamos lá, altar, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, Deus está presente aqui, está presente aí na sua casa, é só você dar lugar, glória a Deus, povo de Deus, manda um joinha aí, se está tudo ok, a transmissão está boa, um joinha aí, para ver se está ok, está ok, Alan, oh glória, vai subindo devagar, vai voando de mansinho, como voo da gaivota, pastor Jonathan, seja bem-vindo, vai seguindo o seu caminho, o crente chora, o crente ora, Juarez César, ao ouvir a voz divina, a mensagem que vai ser pregada, como águas cristalinas, quer ouvir mais? E o poder de Deus invade, aí agora, a igreja e os obreiros, a sua casa, a sua família, até as crianças choram, diante do Deus verdadeiro, aleluia, o inferno fecha as portas, os demônios vai batendo e retirando, tem que ir fugindo, é fogo santo, é uma pareda, é o poder de Deus caindo, oh glória, aleluia, 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 oh glória, oh glória, aleluia, seja renovado na sua casa, seja, sente a presença de Deus na sua casa, e agora, escuta, se você quiser sentir, escuta, a mão de Deus te abençoando, olhe para o lado e veja, teu irmão se alegrando, aleluia, aleluia, com suas línguas estranhas, glória, sinal de grande avivamento, seja batizado, seja renovado agora, já chegou o seu momento, sabe por quê? o poder de Deus invade, a igreja e os obreiros, aleluia, até as crianças choram, diante do Deus verdadeiro, o inferno fecha as portas, em nome de Jesus, e os demônios vão puxindo, é fogo santo, é labareda, é o poder de Deus, caindo, oh glória, e o poder de Deus invade, 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 a igreja e os obreiros, aleluia, aleluia, até as crianças choram, aleluia, diante do Deus verdadeiro, isso é muito forte, aleluia, o inferno fecha as portas, ele fecha a porta hoje, e os demônios vão fugindo, é fogo santo, é fogo santo, E é só você dar lugar. Ô, glória. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Alain. Deus continua te abençoando, tá? Te usando como ferramenta nas mãos dele pra abençoar as vidas, amém? Em nome de Jesus. Deus continua suprindo a sua necessidade, te honrando. Amém? Guardando a tia tua família. Amém. Evangelho de João, capítulo de número 10, em nome de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo de número 10, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ontem nós falamos um pouquinho no Evangelho de Mateus, capítulo número 7, verso número 13. Nós explicamos quando Jesus fala, porque estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida. Mas larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição e muitos são os que entrarão por ele. E eu estava falando sobre a porta e descorri para o capítulo 10 do Evangelho de João e li os primeiros versos que Jesus se compara à porta e depois ele ratifica. Ele afirma que ele é a porta. Vem comigo, por favor, rapidamente. Capítulo 10 do Evangelho de João, verso de número 1. para a gente iniciar. Diz assim, na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lado é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Oh, glória. Verso de número 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas todo aquele, mas de modo nenhum, seguirão ao estranho. Antes, fugirão dele porque não conhecem a voz do estranho. Verso de número 7. Tornou Jesus e disse-lhes, em verdade, em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus falou, eu sou a porta das ovelhas. Olha que coisa linda. Já vou para o verso de número 10, mas eu vou comentar algumas coisas aqui no verso de número 8. Jesus fala assim, eu sou a porta das ovelhas. No capítulo 5 do Evangelho de João, nós encontramos Jesus chegando em Jerusalém e a Bíblia fala assim, ora, em Jerusalém, próximo ao tanque de Betesda, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda. Olha bem, ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda, no qual jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos esperando o movimento das águas. Jesus passou pela porta das ovelhas e foi beira tanque e a Bíblia diz que ali tinha um homem que tinha 38 anos que estava na beira do tanque esperando as águas serem agitadas. 38 anos aguardando a oportunidade. Então, antes de pregar sobre o verso de número 9 que eu quero falar um pouquinho aqui nessa noite, eu quero te relembrar a respeito daquele evento que aconteceu em Jerusalém quando Jesus subia para a festa dos judeus e a Bíblia diz que ora em Jerusalém próximo à porta das ovelhas havia um tanque chamado em Hebreu Betesda o qual tinha cinco alpendres nesse jazia uma grande multidão de enfermos cegos coxos e paralíticos esperando o movimento das águas. Quando Jesus passa pela porta das ovelhas ele está dando o sinal de que ele é aquele que vai tirar o pecado da humanidade que ele é o sacrifício perfeito de Deus ele está passando ali para cumprir todo um ritual toda uma cultura judaica Jesus passa pela porta das ovelhas e vai ao encontro daqueles que estavam à beira do tanque e quando ele chega à beira do tanque ele encontra um homem que tinha trinta e oito anos que se achava enfermo na beira do tanque. Algumas coisas que eu quero colocar aqui para o nosso eleva espiritual primeiramente aquele homem estava trinta e oito anos na beira do tanque trinta e oito anos não são trinta e oito meses não são trinta e oito horas não são dois anos nem dois dias nem dois meses quatro décadas quatro décadas vem dizer esperando ele estava há quatro décadas esperando ele estava esperando esperando o movimento das águas porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água e o primeiro que ele entrava irmão Alain depois da água agitada ficava salado de qualquer enfermidade que tivesse e aquele homem estava na beira do tanque com a expectativa de receber a cura com a esperança de receber a cura é aquele homem conviveu com milagre de outros aquele homem vivenciou milagres alheio aquele homem testificava e testemunhava que no tanque acontecia milagres a beira tanque acontecia milagres e o fato de outros receberem primeiro que aquele homem não tirou dele a esperança o fato de alguém ser curado primeiro que ele não tirou dele a esperança ele não perdeu o equilíbrio porque alguém recebeu primeiro que ele então a primeira coisa que eu percebo aqui aquele homem estava esperando quem tem promessa tem essa virtude tem a capacidade de esperar em meio a dificuldade então amados irmãos tenham paciência tenha paciência não murmure não reclame não amaldiçoe a sua vida a vida que está ao teu redor não libere palavras aleatórica não fale sem pensar porque não aconteceu espere o tempo de Deus tudo tem um tempo determinado o Senhor tem o tempo para se manifestar como Deus da providência como provedor na tua vida a Bíblia diz amados irmãos querido ouvinte que aquele homem que estava à beira do tanque havia 38 anos esperando esperando as águas serem agitadas a palavra do Senhor diz que nesse tempo que ele está ali Jesus vai abordar aquele homem dizendo quer ser curado preste atenção Jesus vai perguntar para ele quer ser curado certa feita eu comentei isso aqui mas eu senti o desejo de falar rapidamente antes de entrar no verso de número 9 do capítulo 10 tendo em vista que os hinos que o Alan cantou me deixou um pano de fundo e não tem como eu fugir daquilo que Deus quer falar com alguém aqui essa noite a Bíblia diz que aquele homem estava 38 anos na beira do tanque testemunhando o milagre de outros testemunhando a vitória de outros testemunhando que milagre acontecia naquele lugar ele não recebia mas não saia do lugar não acontecia mas ele não ia embora a obra não era realizada mas ele não reclamava contra Deus não murmurava não blasfemava não liberava palavras sem pensar que são murmurações e murmuração é como feitiçaria diante de Deus ele não verbalizava sem pensar porque o tempo estava passando e o milagre não acontecia então aquele homem ele era paralítico de verdade ele era coxo só que ele tinha equilíbrio emocional ele tinha uma enfermidade ele tinha uma necessidade mas ele tinha equilíbrio emocional ele estava precisando de algo mas ele tinha equilíbrio emocional os seus familiares o deixaram à beira do tanque outras pessoas eram curadas antes que ele ele estava em um lugar que não era agradável ambiente porque haviam vários enfermos ali havia umidade e como ele era coxo ele não podia sair da beira do tanque ele estava num lugar frio num lugar úmido num lugar triste mas aquele lugar era o lugar que Deus se manifestava independente de como está o lugar Deus vai se manifestar em teu favor um dia independente de onde você mora do bairro que você mora da estrutura que te cerca a estrutura que te cerca não é maior que o Deus que te chamou as pessoas que estão ao teu redor não podem impedir Deus de operar na tua vida a sua necessidade ela não pode impedir o milagre de chegar até você a única coisa que pode protelar o teu milagre é a sua língua é a sua verbalização precipitada a única coisa que pode tardar o cumprimento da promessa é se você começar a murmurar no lugar de machar é se você começar a reclamar no lugar de adorar é se você começar a questionar no lugar de exaltar só que aquele homem estava 38 anos na beira do tanque mas não perdeu o equilíbrio 38 anos vendo os outros ser curados antes dele mas não perdeu o equilíbrio 38 anos testificando e testemunhando o milagre dos outros mas não perdeu o equilíbrio e agora Jesus chega com a sandália simples nos pés com a vestimenta simples com o cabelo sapecado pelo sol oh glória com as mãos calejadas oh glória o sangue de Jesus tem poder Jesus chega dessa forma completamente meu amado não tinha aparência de missia não tinha aparência de rei não tinha postura de rei mas era rei não tinha aparência de poderoso mas é poderoso não tinha aparência de rico mas é rico Jesus não parecia ser quem ele era porque a bíblia diz que ele não tinha aparência e nem formosura sangue de Jesus tem poder oh glória ele não tinha aparência e nem formosura que beleza alguma vimos nele para que o desejássemos mas contudo pareceu bem a ele ser moído pelas nossas transgressões agora escute o que eu vou dizer tem muita gente que tem aparência mas não tem poder oh glória agora tem gente que não tem aparência e está carregado de poder e quando eu falo de poder é capacidade e decisão condições para definir condições para resolver condições para mudar Jesus não aparentava ter poder mas ele é o poder oh glória Jesus não aparentava poder mas ele pode Jesus não aparentava ter mas ele tem a namacala séria Jesus não aparentava ser mas ele é oh glória Jesus não parecia entender mas ele entende Jesus não parecia saber mas ele sabe você não está entendendo eu estou falando que ele não parecia no pretérito mas estou falando que ele é no presente eu quero que você entenda Jesus foi rei e é rei Jesus foi sacerdote e é sacerdote Jesus foi Deus e sempre será Deus ele não muda de posição ele é senhor ele é soberano é magnânimo é eterno é sublime é céusso é verdadeiro ele tem poder para resolver para mudar para operar para levantar oh glória para curar para abrir oh glória para exaltar para mudar o cativeiro mudar a sorte agora o que vai fazer Deus operar a minha fé mas a minha fé não pode ser uma fé motivada pela murmuração a minha fé não pode ser incendiada pela reclamação a minha fé não pode ser incendiada pelo questionamento a minha fé tem que ser incendiada pelo louvor pela perspectiva pela esperança pela alegria oh glória oh glória oh glória nós precisamos acreditar que Deus está no controle nós precisamos acreditar que Deus está no domínio da situação a Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz quer ser curado oh glória irmãos outra coisa tremenda o sangue de Jesus tem poder que é perceptível naquele homem ele ora para Jesus e fala assim senhor oh glória senhor Jesus pergunta quer ser curado ele diz senhor sabe por que ele falou senhor porque ele está ele era coxo mas não perdeu o equilíbrio ele era coxo mas não perdeu o domínio próprio ele era coxo mas não perdeu a longa minidade ele era coxo mas não era alguém explosivo não era alguém ignorante não era alguém que saia dando tapa dando soco quebrando tudo dando murro na parede gritando batendo porta ele tinha uma dificuldade mas a dificuldade dele não tirou dele o equilíbrio a dificuldade dele não fez ele xingar não fez ele murmurar se ele fosse um desequilibrado ele ia olhar para Jesus e falar assim não eu estou sentado aqui fazendo um piquenique eu estou sentado aqui passando o tempo só que ele não era desequilibrado ele olhou para Jesus e falou senhor não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada oh glória oh glória ele está dizendo tem 38 anos que eu estou aqui e a sua pergunta não me tirou do sério oh glória porque eu estou coxo mas eu tenho longaminidade eu estou coxo mas eu tenho domínio próprio eu estou coxo mas eu tenho benignidade eu estou coxo mas eu não perdi a razão eu estou coxo mas eu não tenho estupim curto porque crente não é bomba crente é ovelha oh glória eu estou coxo mas eu não rodo a baiana porque crente não bate boca crente não vai atrás discutir eu estou coxo mas eu tenho longaminidade eu tenho benignidade eu tenho mansidão eu tenho domínio próprio e ele olhou para Jesus e falou senhor não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada oh glória Jesus falou coisa da seguinte maneira toma o teu leito e anda oh glória agora escute o que eu vou dizer a bíblia diz que Jesus sabia que ele estava assim havia muito tempo eu quero que você entenda que aquilo ali era o início do ministério de Jesus Jesus tinha cerca de 30 anos de idade aquele homem tinha 38 que estava na beira do tanque então 8 anos antes de Jesus nascer aquele homem foi posto na beira do tanque 8 anos antes de Jesus vir na terra aquele homem já estava na beira do tanque quando Jesus estava sentado à direita do pai antes de ir para o ventre de Maria Jesus já sabia que aquele homem estava no tanque Jesus já tinha em mente quando eu descer na terra nascer do ventre de Maria nascer em Belém vou para Nazaré eu vou subir para Jerusalém e quando tiver indo em Jerusalém eu vou passar no tanque de Bethesda e vou curar o homem que está na beira do tanque eu quero que você entenda você está no projeto de Deus você está no projeto do pai o sangue de Jesus tem poder a numicanda, marasai a lamandura, calabácia ô glória a tua casa não será destruída o teu lar não será destruído a tua família não será sucumbida o manda na caia saia o numacumandara serve na caia Deus está entrando com providência dentro da tua casa no meio da tua parentela tem uma mão estendida no comando necaia sai lavondo comandarava a séria você não está sozinho o todo poderoso está pleteando por ti está pelejando em teu favor o grandão da galiléia tomou tua peleja o todo poderoso tomou tua causa mecano no comanda lemandarava a calamandacaria a séria só fique na posição só fique atento só fique ligado porque para comandar calava a séria papai está te observando papai está te contemplando se você não murmurar se você adorar se você exaltar se você continuar aí nesta prova glorificando o grandão vai caminhar em teu encoleno o grandão vai caminhar em sentido da tua casa o grandão vai caminhar em sentido da tua quem mandou cala manda calavara sai o mando tocou mandara a séria o sangue tem poder o sangue tem poder o sangue tem poder vai batendo em retirada pomba girada vai batendo em retirada vai batendo em retirada Maria Padilha vai batendo em retirada tranca rua vai saindo em nome de Jesus Cristo vai batendo em retirada vai saindo da casa da família do casamento vai saindo da vida porque o sangue tem poder o sangue tem poder o sangue tem poder vai batendo em retirada o grandão está na casa o grandão está no caminho o grandão é poderoso a naica andou no comando a cala sede vai recebendo em tua casa vai recebendo em tua família vai tomando posse da tua vitória vai tomando posse do teu milagre vai sentindo a presença do pai vai sentindo a glória a graça você não parou nessa transmissão em banda você não parou por parar você parou porque o autor da tua vida está te visitando está te contemplando aqui o pregador não prega o que quer aqui o pregador não prega o que projeta aqui o pregador prega o que o dono da igreja quer falar e o dono da igreja está dizendo eu vou te visitar no teu lugar de dificuldade eu vou te visitar no teu lugar de tormenta eu vou te visitar no teu lugar onde você está sendo humilhado humilhada alguém te esqueceu ninguém te ajudou ninguém atentou pra ti mas eu vou te visitar 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 sinta-me a glória sinta-me ao céu estou entrando em tua casa porque sou teu Deus e que me movam e me desce sou teu senhor sou teu Deus e tu me macha por ventura não te curo eu com a minha mão por ventura não velo eu por tua vida por ventura não sou o senhor que formei a ti no ventre da tua mãe tu mandará várzea te trago na concha da minha mão eu velo pela tua vida eu velo pela tua casa eu velo pela tua família não desespere e baracanda no comandar avassai porquanto eu marquei este tempo para me visitar com a minha presença eu renovo as tuas forças eu renovo as tuas forças sinta-me a glória sinta-me a presença pibiná-tv pibiná-tv bakabassubim bibbihay ab tambi no comandabassim anota-me-tv abdicamandaravassai ei babakomandabassubim é dei 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 kim migabassubim babakandai sou teu Deus e da shikibada comandarai emandunassia é sanatikarabassubim A basúria! Com glória! 38 anos na beira do tanque. 38 anos aguardando. 38 anos, mas não perdeu a perspectiva. Não perdeu a esperança. Não deixou de crer. Não parou de acreditar porque alguém recebeu primeiro que ele. Não recuou porque os outros receberam antes. Pelo contrário, o fato de alguém receber primeiro foi para ele incentivo para continuar na beira do tanque. Eu profetizo que independente da hora que você vai receber, você vai permanecer no lugar do milagre. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que você não vai arredar o teu pé. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aleluia! 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 Glória! 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 Sim, Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória! 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 Aleluia! 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 Glória! 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 sinta a presença de Deus sinta a presença de Deus sinta a presença de Deus ô glória, sinta a presença receba de Deus aí na tua casa, receba de Deus o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder, o teu Deus é vivo o teu Deus é vivo o teu Deus é forte o teu Deus é poderoso o teu Deus não é de barro o teu Deus não é de ferro o teu Deus não é de madeira o teu Deus existe, é verdadeiro tome posse pelo poder que é no santo nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a tua vida Deus abençoe aleluia, irmão Alain, eu te aguardo aqui amanhã, em nome de Jesus Cristo, eu te aguardo eu vou finalizar, eu vou me recompor aqui em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe irmãos, um abraço, paz, graça e consolação, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, ô glória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus Cristo, um abraço, Pai do Senhor aleluia, aleluia, glória a Deus aleluia